Agora é o seguinte, a gente vai sair um pouco das artes e ir para uma outra arte, um país bem conhecido também pelas artes, que é a Itália. Vamos enveredar pela cultura italiana, conhecer um pouquinho mais, claro, desmistificar, falar da gastronomia. E também, gente, olha, vamos falar sobre uma questão aí que às vezes incomoda muitas pessoas. Muita gente, às vezes, acaba querendo aprender outras línguas, falar um pouco melhor, pelo menos conseguir se comunicar durante as viagens. E aí vem aquela questão, mas se eu destravar, se eu falar assim, assado, eu vou passar vergonha, eu fico um pouco tímida, até consigo entender, mas na hora de eu me estressar, eu fico com aquela... Ela, né? E isso acontece, isso a gente acaba vendo aí de maneira bastante comum e acaba sendo uma reclamação aí de muitas pessoas. Então a gente trouxe aqui a nossa convidada, que é a Mariana Tupan, ela que é uma estudiosa da cultura italiana, morou muito tempo na Itália, atualmente está aqui no Brasil. E ela traz aí um método muito revolucionário, viu? Que é aprender a língua italiana em um período aí de tempo razoavelmente curto, pelo menos para você conseguir aí ampliar muito mais o seu vocabulário. E até eu fiquei interessada nessa questão. Tudo bem, Mari? Bom dia. Oi, pai. Tudo bem, né? Ai, faz tempo que eu não falo. Brava. Brava. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Já mandiado. Foi já mandiado. A falta me colazione. Brava. Bom, a gente vai emberedando aqui, né? Tentando faz tempo, né? Minha irmã mora lá na Itália, então a gente precisa saber, pelo menos, se comunicar, né? Na verdade, a Itália tem, assim, uma parceria, acaba sendo um país muito irmão, né? Aqui do nosso Brasil. Isso você sente também, tem aí através dos seus parentes, das suas gerações. E isso, muito forte, né? Como é que surgiu esse seu interesse pela Itália? A maioria, você estava falando, a maioria dos brasileiros, né? São descendentes de italiano. Por isso essa ligação muito forte, né? Os avós, os pais dos brasileiros são italianos. Eles estão acostumados a ouvir música italiana desde criança. É, ouvir o avô falando, mamma mia. Sim. E a... A tarantela, né? Aquela pateção de panela. E brasileiro também é muito, igual a italiana, né? Muito expressivo. Então, a gente tem muito forte a cultura italiana, né? Sim. A cultura italiana no mundo inteiro. E eu fui, na verdade, fui fazer intercâmbio, como a família tem cidadania italiana. E aí eu fui para a Itália também. Que região que você foi? Eu morei em Pisa. Ah, sim. É, bem conhecida, né? Turisticamente. É, na Toscana. É, uma cidade cheia de turismo. Uma cidade ótima também para morar. E eu fui para lá, tirei a cidadania. Então, eu sou italiana também. Sim, que bom. E quando, a primeira vez que eu fui fazer intercâmbio, eu estudei, fui, sempre quis aprender vários idiomas, porque eu sempre quis viajar. E a primeira vez que eu fui fazer intercâmbio, foi, eu tinha estudado inglês no Brasil, aqui no Brasil, durante cinco anos. E é igual você falou, eu cheguei lá, falava nada, não entendia nada, passei sufoco, não conseguia nem pedir informação, que ela confusou. Eu falei, gente, não é possível. Vou ficar aqui? Como que eu não vou aprender? Como que eu não vou me comunicar? E é terrível, né? Você chegar num lugar e não conseguir se comunicar, né? É muito ruim. Ficava perdida. Não tinha como pedir informação, porque eu não ia entender. Sim. E mesmo quando a gente estuda, a gente precisa, assim, pegar um ou dois dias para o ouvido se acostumar, porque às vezes o país tem muitas regiões, assim como o Brasil, e aí cada região tem sua peculiaridade, fala de um jeito, né? Então, para você entender o mecanismo ali da coisa, né? Como é que o pessoal fala naquela determinada região, também tem isso, né? E eles falam gírias também, igual, né? No Brasil. Então, você fala, gente, essa palavra eu não aprendi na escola. E aí cheguei e falei, não é possível, eu preciso aprender, e eu tô aqui, preciso aprender rápido. Aí eu fui pesquisando, comprava livro pela internet. Na época não tinha muita internet para pesquisar. E aí eu consegui aprender inglês rápido. De que forma, Omari? Conta para a gente como que foi, assim, mais ou menos, o seu método. O que eu pensei? Eu não tenho tempo para ficar, por exemplo, os verbos. Não tenho tempo para aprender todos os verbos e todas as conjugações. Vou aprender só o principal. Estudava também no dia inteiro, né? Porque tem que escutar, tem que ouvir, tem que falar, ouvir música, assistir televisão, tudo, tudo ficar rodeado. Estava imersa. E com isso eu fiz com italiano, com espanhol também. E eu estudava o dia inteiro, ouvia música, ouvia televisão e falava, falava sozinha e lia em voz alta, né? Para eu também acostumar com a pronúncia. E foi aí que eu desenvolvi o método, que é sem gramática. Não que a gramática não seja importante. É importante, mas acho que é o segundo passo, né? Para você aperfeiçoar o que você aprendeu com esse método, né? E isso já vem atraindo tanta gente. Estou aqui com um telespectador. Renata, acabei de ligar a TV, vi o seu programa. Obrigada agora. Continue aqui com a gente, é de São Paulo. Eu gostaria de saber se é possível aprender italiano sem fazer aquele curso formal, né? Ter aquela formalidade toda. E outra, no curso tradicional, você fica dois anos na escola e você tem contato. Às vezes dois, cinco anos, né? Que você comentou. E aí a gente faz isso mesmo. Vai duas vezes por semana e estuda uma hora por dia. E depois você não pega mais nada, né? Não pega mais nada. E aí só na outra semana, por isso que eu acho que é dificuldade. E isso que você falou de incluir também a TV, né? De origem ali, escutar músicas. Mas isso aproxima, né? Nos aproxima da cultura, né? Porque música... Tanto que eu tenho um curso, o italiano, como aprender italiano, que é o completo, e o curso de música. Porque a música, você canta, não sai da tua cabeça, não é? E dura três meses, é isso? O italiano, o completo, 18 semanas, quatro meses e meio. Mas lógico, você já começa desde a primeira aula, você já começa a praticar, você já começa a falar, você já aprende as principais frases faladas na Itália, a pronúncia correta. Também quando você aprende a pronúncia correta, parece que fica tudo mais claro, né? Tchau! É que tem aquela cantadinha no final, né? Tchau! Não é o nosso tchau, tchau. Tchau! Entendeu? Tem todo esse charme. O brasileiro fala tchau, o italiano tchau! É, pra cima, é isso mesmo. Pra cima, animado. E no final dessa cantadinha, né? Que você falou, o ragazzi. O ragazzi. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando você aprende essas principais coisas, que é o que você precisa pra falar no dia a dia. E uma outra coisa que eu sempre falo, que você não precisa aprender as regras e saber exatamente, ai, vou usar isso. Porque a gente erra quando fala português, os italianos erram quando eles falam italiano. É muito interessante você falar, por exemplo, quando vem muitos estrangeiros, né? Que moram aí, vem pra São Paulo pra trabalhar e outras localidades desse nosso Brasil, lindo, enorme. E a gente vê, é, claro, às vezes tem, muitas vezes não fica aí com sotaque neutro, acaba falando, tem, às vezes, algumas situações, coloca, às vezes, alguns tempos verbais, em locais determinados que não é o correto, mas não tem problema, consegue se comunicar e comunicar bem, né? É. Então, assim, às vezes a gente fica muito, ah, não, quero falar 100% correto, me expressar. E não é assim, né? Ser entendido é o principal, né? Você vai comer, você vai falar, você conseguir, sila como vê, falar, né? Conseguir ter acesso às coisas, pronto, né? Entender o cardápio, né? Vai no restaurante, o que eu vou pedir? Olha aquele cardápio, não pode nem perguntar pro garçom. Porque na Itália, eles falam inglês em alguns pontos turísticos, mas se você quiser conhecer a cultura italiana, um restaurante diferente, aí você tem que falar italiano, senão não se vira de jeito nenhum. E aí, na verdade, você morou quanto tempo lá mesmo? Morei quatro anos na Itália, quatro anos em inglês. E aí, voltou pro Brasil e aí recebeu uma proposta de emprego e teve que ficar. Aí eu fiquei, voltei a estudar aqui no Brasil, mas sempre, nunca parei de dar aula, sempre dando aula em casa. E aí, eu também fiquei com o horário comprometido, porque eu dava aula em casa, não conseguia ter mais alunos e todo mundo pedindo. E aí, eu tive a ideia de fazer o curso online e, nossa, um sucesso, tem mais de mil alunos. E aí, você dá o curso, também entra via Skype, como é que funciona ou não? Tem, o horário também, que as pessoas podem, cada um faz o seu horário. Faz o seu horário, porque o curso já tá todo gravado num portal, a pessoa que se inscreve e tem acesso ao curso, todas as aulas em um portal. O que eu indico é fazer todos os dias, as aulas são curtas pra você poder fazer todos os dias. Quanto tempo, mais ou menos, pra gente saber? Ah, tem aulas de 10 minutos, de 30 minutos, então é rápido. Mas você tendo esse acesso, esse contato todos os dias, ajuda, né? E tem os joguinhos, também tá no celular, tô atuando, ah, vou fazer um joguinho de italiano. Tem um aplicativo também que eu desenvolvi, porque às vezes, igual você falou, as pessoas chegam na Itália, ah, não tem vergonha de falar, porque não tá acostumado a falar. Porque a gente não tem também com quem treinar aqui no Brasil. Então tem esse aplicativo que ela grava a voz, ouve a voz, compara com o nativo italiano. Olha, gente, tem muita gente aqui super interessada no curso, ó. Sou de Florianópolis, a Anitta tá aqui com a gente. Bom dia, eu amo essa língua italiana, gostaria com certeza de fazer o curso, quero receber mais informações. Já passo pra você, tá bom? Anitta lá de Florianópolis, Santa Catarina, nos acompanhando. Ricardo de Atibaia também tá aqui com a gente. Bom dia, Renata. Gostaria de saber se a gastronomia também ajuda muito, né, a aprender o idioma, porque eu amo preparar, degustar pratos típicos, e o Ricardo Correia lá de Atibaia ajuda também. Então ele vai amar. O próximo curso vai sair esse mês já, no final do mês, acho que já tá aí, é o curso de italiano na cozinha. Sim. O primeiro, vai ser uma série de cursos de italiano na cozinha, pra aprender os pratos típicos, tudo em italiano. O primeiro é sobre a culinária toscana, que acho que é a mais famosa. Ai, que delícia, né? E eu morei na Toscana, então eu sei, né, mais sobre a culinária toscana. Então eu ensino italiano através dos pratos da culinária. Nossa, gente, me piace tanto. Quer dizer. Vamos lá, ó, soube que na França quem não domina o idioma é recriminado, na Itália é um pouquinho melhor? É, não é recriminado, mas passa dificuldades, né, que é em algum restaurante ou em algum lugar que é frequentado só por italianos, vai conseguir em restaurante turístico que não tem o mesmo atendimento que um restaurante típico italiano, não vai comer os mesmos pratos. Mas, na verdade, eles são muito mais abertos, né, que a gente sabe. Na França eu já estive, é um pouquinho mais complicado. Você tem que entrar, pelo menos, no básico do francês e aí tentar trocar uma ideia em inglês, mas é complicado. E eles gostam também dos brasileiros, então eles têm paciência, vê que a gente tá tentando falar, né, ai, e fala errado e não sei o que, eles vão tentar entender, vão se esforçar pra entender. Então não tem problema não falar direito e errar, eles têm paciência. Vários alunos meus foram e não tinham concluído o curso ainda e chegavam lá e conseguiram falar, conversar com todo mundo e pedir e alugar carro ou vai pra outra cidade, compra passagem de trem e todo mundo ajuda. Olha, tô aqui, gostaria muito de conhecer essa nova língua, também adora, né, o italiano, ano novo, língua nova, né. Muitas vezes as pessoas acabam se matriculando, entrando aí, querendo aprender algo novo no início do ano. E no seu caso, você vê que as pessoas concluem mesmo, porque às vezes é daquele tipo de pessoal, ai, começa um monte de coisa e não termina nada. Então é importante começar, viu, gente, e terminar, tá. Tá, então tem isso, ano novo, dá esse respiro, esse gás, as pessoas querem coisa nova. É verdade, todo mundo. O ano inteiro, né, porque a Itália é bonita o ano inteiro, então todo mundo vai o ano inteiro pra Itália, no inverno, no verão, tem neve agora, né, no verão, que é calor, tem as praias no sul, em todo lugar. Então o pessoal quer aprender italiano o ano inteiro. E o bom é que o curso são quatro anos, então quatro meses, não tem chance da pessoa desistir. Porque é muito rápido, né. Diferente de um curso de dois anos, cinco anos, que chega uma hora que cansa de estudar. Então é rápido, aprende. E você acha que por causa desses métodos, né, da música, essas outras nuances do curso, isso atrai também mais, gente? Porque acaba sendo daquela linha sala de aula, as lições ali, uma coisa muito metódica, né. E as músicas italianas são super românticas, todo mundo adora. E é gostoso de ficar ouvindo o dia inteiro, porque aí eu falo, você estuda o curso, mas continua ouvindo a música italiana. Não para de estudar o dia inteiro ouvindo música. E hoje é online, né, gente? Essa novidade da tecnologia nos aproxima aí de muitas possibilidades, de várias outras línguas também. Olha, tô aqui com mais interação do público, o pessoal tá gostando, viu? Eu sou o Jomar, lá de Presidente e Presidente de São Paulo, sempre aqui com a gente. Bom dia, Renata. Assistindo os temas de hoje sobre linguagens, línguas diferentes, né. Eu acho linda a pessoa que fala vários idiomas. Eu já aprendi malemalha a língua portuguesa. Como é que eu faço? Tá aí, ó, uma novidade. Muita gente às vezes fala, ah, eu nem o português, eu... Né, então como é que eu faço? Mas eu acho que igual dança que a gente sempre traz aqui, né, nunca é tarde. Às vezes a gente fala, ah, não vou fazer isso porque eu tô envergonhada, não vou começar uma aula de dança, começar uma língua. Acho que a primeira coisa que você tem que tirar da frente é o medo, o receio, né, aquela coisa de você ter muita timidez pra tal coisa, né. Primeira coisa é tirar isso da frente, não é? Tem razão. E outra, eu tenho alunos de 70, 80 anos, porque eu acho que os idosos também têm mais ligação com a Itália. Então, eu não tenho idade mesmo. É desde... Eu pensava, quando eu aprendi falar inglês, quando eu fui fazer intercâmbio a primeira vez, eu tinha 19 anos, eu falei, gente, eu não aprendi. Porque eu acho que eu sou velha. E eu falei, eu tinha que ter aprendido quando eu era criança. E não tem nada a ver. Aprendendo desse jeito, usando os sentidos também, né, escreve, lê, fala, a música ativa a emoção também. Então, você aprende. Diferente de ficar lá na sala de aula, escreve. Exatamente. Olha, faz prova e tem aquela... Eu fiz intercâmbio também nos Estados Unidos com 18 anos, fiquei 4 meses. E aí, o que acontece? Eu também tive essa situação. Quando a gente chega, a gente estuda há tanto, 4, 5 anos, aí você fala, meu Deus, como é que eu vou me sair aqui? Porque é diferente, é... Então, você acaba entrando na cultura de uma outra forma e aprendendo de uma maneira um pouco mais diferente, né? Então, isso eu acho muito interessante. Olha, a Valéria, aqui de São Caetano, que acompanha seu trabalho pelo Facebook, viu? Tem muita gente também que te contacta pelo Facebook, né? Você coloca, divulga, as redes sociais ajudam, né? Além da tecnologia de cursos online, as redes sociais também ajudam. Muito, muito. Pessoal, acho que a maioria que conhece meu trabalho vem do Facebook e eu recebo, sei lá, mais de 80 recados por dia, e-mails todo dia. E eu respondo todo mundo, viu? Tem mais, mas eu respondo. O pessoal tá super interessado nesse tema, a gente tá adorando. Ó, tô com o Gaspar aqui, do Santa Catarina. Buenos dias, ele me falou. Aí já é, né? Bom dia. Bom dia a tutti. Assim que é italiano. Buenos dias é espanhol. Eu tenho tendência a falar italiano, mas não consigo falar nada e nem entendo. Eu gostaria de aprender não só italiano como espanhol. Muito obrigada, tô adorando o programa. E aí, Mário, o que falar pra esse nosso telespectador? É, pra ele entender, pra falar, o importante é você ouvir. Precisa ouvir muito pra se acostumar, porque os italianos falam rápido, do mesmo jeito que a gente fala rápido também. Então, é bom ouvir muito, ouvir bastante música, ouvir italiano falando, pra poder se acostumar. E aí, vai aprendendo de tanto ouvir, né? Você aprende, lógico, tem que estudar também. Olha, tô aqui também com o Henrique, de Barra Bonita, interior de São Paulo. Bom dia, Renata. Acho italiano muito lindo, eu já falo francês, então torna o aprendizado um pouquinho mais fácil. Quem já fala outra língua, de repente, não só o francês, o inglês, torna mais fácil a maneira de aprender? Quem fala já um idioma, é mais fácil aprender outro, porque já sabe o que precisa falar pra poder falar outro idioma. E também, francês, espanhol, italiano, português, são línguas latinas. Então, tem palavras, muitas palavras que são parecidas, então é muito mais fácil. Eu aprendi espanhol em 15 dias. Vamos aqui, as meninas se interagirem. Espanhol, não, português. Jaqueline e Luciana, e aí? 15 dias, saindo do Boa Los Dias. Vamos ter que fazer esse curso online aí. A música ajuda muito, né? Imagino vocês, assim, na verdade, interpretando, fazendo canções. A música, a gente sabe que ajuda muito no aprendizado de idiomas, né? Sim, nossa, eu gosto muito do inglês, né, pelo menos. Eu aprendi muita coisa de inglês por música. Você ia traduzindo, né, pra entender o significado, a pronúncia, né? E você decora a palavra e nunca mais esquece o significado dela, né? A música, ela é armazenada... Como você aprende com emoção, quando você aprende a cantar uma música que você gosta? Ela é armazenada numa parte do cérebro, onde o mal de Alzheimer, onde você nunca mais esquece. Onde o mal de Alzheimer não afeta. Então, é muito importante aprender com música também, ouvir música pra saúde. Olha, Elias de São Luiz Gonzaga tá pedindo pra daqui a pouquinho você cantar um pedacinho de música italiana. Não, a gente tenta fazer um sonzinho aqui e aí ela canta, tá? E tem uma ligação a isso? Pronto? Pronto? É minha irmã Vanessa lá da Itália. É minha irmã Vanessa lá da Itália. De Udine? Como você está? Bem, bem, estamos preparando o pranjo, a pasta com as vongole. Oh! É a pasta que me piace de mais, todas as vezes que vado em Itália, mangio todos os dias. É, com o meu esposo está preparando a pasta. Buona, buona. Buona, buona. E faz fredo em Itália agora? Sim, sim, agora faz fredo, sim. É inverno. Cê é a neve? Cê é a neve? Sim, cê é tanta a neve, cê é tanta a neve a Natal, no? Ah, que bello! Sim, é bello, bello. E quanto tempo que vive em Itália? É, agora são 8 anos. 8 anos? É, Antônio, Perome, Sorela, Vanessa, que está aí no ar, ela estuda muito, viu, desde muito cedo, desde o primeiro ano, a gente até falava, ela ficou no primeiro ano lá, virava as costas, a gente falava, nossa, uma perfeita italiana, né? Então, é isso, entender também um pouco da cultura. Até, vou falar para o pessoal que está em casa, como é que, de repente, as pessoas fazem para aprender, né? Estou conversando aqui com a Mari, que ela é uma estudiosa da Itália também, quando você chegou aí, você também entrou bastante, escutou muitas músicas, leu muito, né? Isso é importante? Está perguntando para mim ou para... Isso, não, para você! Como é que foi sua experiência nesses primeiros anos? Sim, 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 nos primeiros anos eu estudei muito, eu fiz o curso de italiano, depois eu fiz a equivalência da Laura, do título que eu tinha no Brasil, de pedagogia, e fiz também uma... Sim, deu uma cortadinha, mas deu para a gente entender um pouco, você viu, né? Como é, né? E essa aproximação, né? O último é ali, bem pertinho também da região de Toscana, pertinho ali de Veneza. Ai, é maravilhoso, né? Comida boa, a gente se diverte. Qualidade de vida. O pessoal gosta, assim, de dar aquela cesta também, né? Dar aquele finzinho do dia, dar aquele descanso, né? Eu até estranhei, porque tem muito isso na Espanha, no interior da Espanha, mas na Itália também, nas pequenas cidades, tem a famosa cesta. Depois ali do almoço, o pessoal aproveita para dar aquela relaxada, né? As lojas fecham e falam, gente, o povo não quer trabalhar, mas... Olha, o Felipe de Ribeirão Preto está me perguntando, existem muitos falsos cognatos na italiana em relação ao português? Tem, tem bastante, e por isso que precisa estudar, para não confundir, chegar, por exemplo, burro, e italiano é manteiga, em português, é um animal. Então, para não tomar cuidado, porque é burro, é... A máquina, né? Máquina é carro, italiano, e aqui, vamos pegar a máquina, e não é desse jeito. Olha, bom dia, Renata, estou com o telespectador aqui do Rio de Janeiro, está show de bonita essas ragazas. Aqui, todo mundo, ele. Grazie mille. Bom, deixa o seu contato, então, para quem está em casa, a gente viu aí, nossa, tanta gente, né, participando, interessada, e como a gente vê que realmente há essa ligação. E faltou um pedacinho da música, dá para fazer só para a gente fechar a entrevista? Que música que a gente pode tocar? Ai, meu Deus, pensa em uma aí. Mari, um trechinho só, pequeno. Qual que tem, de repente? Vamos lá. Partiro! Por aí vai, gente, faça o curso. Deixa o contato para quem está em casa, Mari. Tem meu Facebook, como aprender italiano, e tem o WhatsApp também, quem quiser me mandar um recado, acho que a Rafa colocou aí, para vocês. Tá bom, Rafa, a nossa produtora aqui, nossa viu. E tem meu e-mail, desculpa. Tem o e-mail, pode dar também, Mari. É, como aprender, é, Mariana, arroba como aprender italiano ponto com ponto BR. Obrigada, viu? Graças! E se mediamo, Odopo! Se mediamo! Sim! Vamos de música, gente! Vamos daqui agora! Eu também! Vou cantar evidências italianas agora, hein? Já pensou, Renata? Deu vontade, né? Eu vou aprender, eu vou aprender e vou voltar aqui. Pode cantar, Jaqueline, eu vou ficar no brasileiro mesmo, no português. Vamos de música, Jaqueline e Luciana, para vocês.